Na rodoviária de Campinas, equipes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social entregaram panfletos e orientaram a população. O ENEC nunca pensou que uma proposta de emprego fácil e lucrativo pudesse esconder uma armadilha como essa e acabar em tráfico humano. Mas depois de ouvir o alerta... Prestar bem a atenção, ajudar, fazer o alerta... O Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi criado pela ONU em 2010. Desde então, o dia 30 de julho é marcado por ações de conscientização e campanhas internacionais como a Coração Azul, que simboliza a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas. O comércio de seres humanos é crime e acontece quando a pessoa é levada a uma situação de exploração, seja sexual, de trabalho forçado ou escravo, ou para a remoção de órgãos humanos e até a adoção ilegal. As meninas hoje nas redes sociais, com os convites para modelar, outra coisa também que tem sido, se tornado corriqueiro, é a questão do pedido de casamento, das promessas amorosas, de relacionamento, de morar fora do país. Então, é necessário a gente fazer essa prevenção. E a prevenção é um trabalho conjunto. Então, não precisa ficar com medo ou receioso de fazer a denúncia. A Letícia diz que sempre esteve atenta a esse tipo de proposta que pode esconder perigos. Depois de receber mais orientações, sabe bem o que fazer para alertar pessoas próximas. Eu falaria para ela, assim, verificar um pouco mais sobre a proposta que ela recebeu, né? É o mesmo caso da Jordana. Ela não cairia fácil numa proposta tentadora. E agora, sabe da importância de denunciar. A denúncia é sempre importante, né? Dados da ONU apontam que todos os anos, os criminosos lucram mais de 32 bilhões de dólares com o tráfico de pessoas, fazendo mais de 40 milhões de vítimas ao redor do mundo. No Brasil, o Ministério da Justiça aderiu à campanha Coração Azul em 2013. E desde então, promove campanhas de conscientização. Em Goiás, as ações para alertar a população são promovidas em rodoviárias e aeroportos. Lugares estratégicos por fazerem parte das rotas de viagens de quem recebe propostas suspeitas. Viu algo que não está fechando com disco aquilo, né? Que é tamanha vantagem? Disque 100 ou ligue para os 180. E é importante a gente avisar também que a denúncia é anônima. As principais dicas de prevenção são Duvide de propostas de emprego fáceis e lucrativas. Leia atentamente o contrato de trabalho buscando informações sobre a empresa contratante. Evite tirar cópias de documentos pessoais e deixá-las em mãos de terceiros. Informe o endereço, telefone e localização do lugar para onde estiver indo viajar para alguém próximo. Comunique-se sempre que possível com familiares e amigos. As pessoas falam assim, nunca pensei. Nossa, bem que eu vi a filha da minha prima com uma proposta. Então já vou chegar lá em casa e vou ligar para a minha prima, né? Dizer para não deixar a filha aí.